E aí, gente! Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite! E olha só, a fazenda, galera, tá confinada lá, mas aqui fora o negócio tá pegando muito mais fogo. E por que eu tô falando isso? Porque Dinho Alves e Mirella não fazem mais casal. Mais uma daquelas superstições do Power Couple, de que quem participa do Power Couple não fica junto na vida real, principalmente depois dessa maratona de realities, que virou uma verdadeira profissão pra muitas pessoas. Mas por que eu tô falando isso? Porque a Mirella, ela já entrou com a separação do Dinho. E mais do que isso, ela pediu pra que as pessoas não votem pra que ele saia dessa vez. Porque ainda ela precisa pegar todos os papéis, ver o que de fato vai acontecer. Você, o Vitor Igor, que é o namorado da Esté, não é? Também tá bem reticente com tudo que tá acontecendo dentro da casa. O pessoal da Esté, os advogados da Esté já começaram a falar que vão processar meio mundo. Gostou do meu? É porque, na verdade, vai processar por quê? Tem que explicar por que que vai processar. E, ó, agora a Mirella decidiu se pronunciar e fez um pedido pros fãs. Eu vou colocar a Mirella agora falando. Só antes eu quero perguntar se você já tá inscrito no canal, não tá inscrito no canal. É simples, fácil e rápido. É só clicar aqui e se inscrever. Não paga nada. Mais do que isso, não deixa de se inscrever e ativar as notificações. Porque tocando o sininho e ativando as notificações, você recebe sempre em primeira mão quando uma fofoca nova chegar por aqui. Ó, os comentários estão liberados. Você, inclusive, pode responder aqui embaixo. Você acha que vai... Depois que o Dinho sair da casa, ele vai ter condições de voltar pra Mirella? Ela vai dar uma segunda chance pra ele? Escreve aqui embaixo. Você daria? Escreve aqui embaixo. E, ó, quando você deixa o seu joinha, eu consigo ver que você passou por aqui e fico muito feliz. Olha só o que a Mirella falou. Põe aí. E o povo só sabe me atazanar e que a Mirella não sei o que que a Mirella... Gente do céu, pelo amor de Deus, me esquece um pouco. Em nome de Jesus, você não tem noção não do que eu tô passando, de como que eu tô, entendeu? De tudo que tá acontecendo, de tudo que eu tenho que tá resolvendo. E você se preocupar, deixando que eu tenho tempo de fazer... Pelo amor de Deus, vai que... Olha, não gosto de ter papel de vítima, não, meu amor. Eu odeio, mas, nessa história, a prejudicada tá sendo eu. Então, por favor, dá um tempo e tenha um pouco de senso e consideração pelo meu momento, por tudo que eu tô passando. Por favor, me dá um tempo, dá um pouquinho só. Eu não vou fazer nada sem que o Dinho saia e saiba que o nosso relacionamento chegou ao fim. Eu tô nervosa. Sério mesmo. Olha, é muito difícil passar por esses momentos, assim, sabe? E você vê que a mulher é tão atacada, sendo que eu sou a prejudicada da história e mesmo assim querem passar como se eu fosse um monstro. Nunca fui um monstro pra Dinho, não vai ser agora que eu vou ser. Entendeu? Eu nunca fui um monstro pra ninguém. Eu sempre ajudei. A família dele sabe. Minhas fãs. Amigos próximos dele. Eu sei que ninguém vai se pronunciar agora pra me defender ou falar alguma coisa de coisas boas que eu já fiz. Eu não vou também massacrar ele. Ele sabe o que ele faz. A vida é dele, entendeu? Ninguém nasceu grudado com ninguém. A vida vai seguir. Eu não vou odiar ele. Eu não vou achar ele um monstro. A gente não vai se catar de pau. A gente é adulto. Mas, simplesmente, cada um segue o seu caminho e a vida é que segue, gente. O que foi bom ficou. O que não vai mais dar pra seguir. Vamos em frente. E é isso. Entendeu? Deu pra entender? A gente viveu muitos anos jogados. Então, tem carinho, tem respeito, tem tudo isso. Não vai terminar um relacionamento aqui e acabar massacrando um ao outro. Jogando, sabe? Porque é o que vocês da internet querem. Entendeu? Inventa história. Faz coisa sensacionalista. É cada coisa que tem que ter muita paciência. Muito chato, gente. O Instagram aqui, ele é meu trabalho. Eu tenho que me ficar falando coisa da minha vida pessoal. Porque, simplesmente, eu não tô tendo paz. Meu WhatsApp tá um inferno. Todo mundo fica perguntando um monte de coisa. Gente, de sério, é muito chato isso. Muito chato mesmo. Então, por favor, só respeitem. Porque eu não tô mais aguentando. Ninguém aqui quer dar de santa. Eu não sou santa nenhuma. Entendeu? Mas, gente. É muito engraçado. Porque, tipo assim, as pessoas que conviveram do nosso lado, amigos dos dois, sabem muito bem como que a gente era. Como que eu era pra ele e tudo mais. E ninguém vai falar nada, sabe? Ninguém se pronuncia pra defender ou falar alguma coisa. E deixam, simplesmente, me tacam por os lobos na internet. E é isso. Tô morrendo aqui. Eu já fico com... Eu começo a ficar vermelho. Eu começo a ficar quente. Eu fico agoniada. Eu não vejo a hora de ter paz, sabe? E sobre ter pedido pro Dinho ficar. Eu realmente não quero que ele saia. É um sonho dele estar lá dentro. Gente, eu não vou deixar de torcer, assim, sabe? Eu tô com... Lógico que eu fiquei triste com tudo que aconteceu. Óbvio. Eu não tava torcendo pra ele entrar no reality. Simplesmente, quando ele saísse, eu tinha destruído o relacionamento e tudo que a gente viveu e construiu até hoje. Mas, uma coisa que aconteceu, você entrar no reality, que são coisas que acontecem lá no momento. Que, tipo, simplesmente, são sensações.